Oi, cursista! Depois da etapa de preenchimento dos dados sobre a documentação do imóvel, chegou a hora de iniciar a fase de georreferenciamento. Essa etapa foi criada para facilitar a elaboração e a representação gráfica da planta do imóvel sobre as imagens de satélite no CAR. Preparados para um novo tutorial? Então vamos lá! Assim como aconteceu no preenchimento dos tutoriais descritos e detalhados anteriormente, durante o cadastramento, você encontra disponível no sistema as ferramentas de apoio, legislação, baixar manual, informações e atualização. Você terá à disposição também os ícones barra lateral de ferramentas, barra inferior de ferramentas, barra superior de feições e ampliar para a tela cheia. É aconselhado estudar o mapa em tela cheia. A barra lateral de ferramentas contém os itens para definição da geometria de desenho no mapa, ponto, polígono, linha, importação de arquivo e remoção de geometria, além das opções de navegação, como arraste, zoom e outras ferramentas. Repare que algumas ferramentas ficam inativas dependendo do passo selecionado para o georreferenciamento. Arrastar o mapa permite movimentar o mapa para identificar a localização exata do imóvel rural. Este ícone pode ser usado para sair do modo de alguma ferramenta de desenho ou exclusão. Desenhar um ponto permite criar pontos com apenas um clique sobre uma determinada região. Desenhar polígono permite criar polígonos no mapa de duas maneiras. Um clique simples adiciona um nó inicial e nós intermediários ao polígono. Um clique duplo adiciona um nó fechando o polígono, quando dois nós estiverem inseridos. A opção desenhar linhas permite criar linhas de duas maneiras. Um clique simples adiciona um nó inicial e nós intermediários na linha. Um clique duplo adiciona um nó final e finaliza a linha, quando pelo menos um nó estiver inserido. Após a finalização da linha, o sistema abre uma janela pop-up para que o usuário informe a largura da linha em metros. Inserir vértices de polígono manualmente permite adicionar pontos no mapa através da inserção manual de coordenadas e azimuts, além de permitir um arquivo contendo essas informações. Importar um arquivo Shapefile, KML ou GPX permite realizar a importação de um arquivo externo contendo os detalhes do imóvel rural a ser cadastrado. Escolhendo Importar um arquivo Shapefile, você precisa compactar em um arquivo zip os seguintes formatos. SHP, DBF e PRJ, associados à feição representada. É importante lembrar que esses arquivos precisam ser elaborados nos dátumos aceitos pelo sistema CIRGAS2000, SAD69, WGS84 e Córrego Alegre, usando coordenadas geográficas ou projeção UTM. É preciso clicar no item Importar para realizar a importação do arquivo, lembrando que é necessário um arquivo individual para representar cada feição inserida no cadastro, por exemplo, um arquivo para o perímetro do imóvel e outros arquivos para cada tipo de cobertura do solo. Clonar objetos de outra categoria permite o uso de uma feição desenhada anteriormente para representar outra. Por exemplo, o desenho de um remanescente de vegetação nativa pode ser copiado para propor a reserva legal do imóvel, evitando erros na delimitação de uma feição que sobrepõe outra área delimitada anteriormente. É necessário selecionar a ferramenta e escolher a feição na lista. Remover um objeto do desenho permite excluir uma geometria adicionada, selecionando a ferramenta de remoção do objeto, clicando sobre a geometria escolhida e confirmando a exclusão. O zoom permite ao usuário aumentar ou diminuir a área de visualização do mapa. Zoom Seleção permite definir um zoom abrangente para uma área escolhida, clicando e segurando em uma determinada região do mapa, arrastando até completar a seleção total da área. Música Música Música